A previsão é que Manaus tenha mais de 30 pontos voltados para o recebimento de materiais que possam ser reciclados. A meta é desenvolver um potencial de 100% de coleta seletiva até a Copa de 2014, quando a cidade será uma das séries. O principal objetivo com a instalação dos pontos é desenvolver cada vez mais a prática de coleta e entrega de materiais recicláveis, como garrafas PET, papel e plástico, entre outros objetos. A CEMUSP vai oferecer todo o apoio logístico, além de atuar juntamente com a CEMAS para a entrega de cartilhas e folders à população do entorno do Parque dos Bilares. Bem, a prefeitura em parceria com associações de catadores, então ela vai entrar com apoio logístico, ajudando eles na parte de coleta do material, a parte de conscientização nas vizinhanças que aqui residem dentro de cada posto. A média é a gente inaugurar 5 a 6 postos até dezembro. Então nós vamos inaugurar ainda o do MACRO, que é na Manaus Moderna, reativar lá o do Fora Enoque Reis, nas proximidades. E a prefeitura entra com isso, a gente entra, a associação administra o PEV, só que a prefeitura, a CEMUSP, ela entra com apoio logístico, caminhão, aqueles sacos big bags, transporta o material do PEV para a associação e depois transporta o material para a empresa que vai comprar esse material. Hoje existem em Manaus quatro pontos de entrega que arrecadam em média 15 toneladas de produtos recicláveis por mês. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador João Semões, disse que Manaus tem um grande potencial para promover práticas positivas ao meio ambiente. Nós aqui hoje estamos dando demonstração que nós somos capazes de saber as nossas necessidades e priorizar as ações que são necessárias de proteção ao meio ambiente. Para o juiz da Vemaca, Adalberto Carim, com a implantação de mais pontos na cidade, é possível criar uma cultura de separação dos resíduos sólidos, facilitando o reaproveitamento e a preservação. O Ministério Público, todos nós estamos engajados nessa possibilidade de fazer valer o incremento da cultura da separação, da cultura do auxílio ao poder público.